SEQUÊNCIA Todos juntos somos o mais forte Na TG firme é forte Tropa do MK E lá na maré tá o César Portando várias peças Só G3 e AK Bota o fuzil pra cantar Faz o três porra que é a gente Ninguém bate de frente É melhor nem tentar Sigo na minha atividade Por isso tá com bala No CVAD a bandido Vivemos correndo perigo Pra defender o menino Ai daquele que tenta Na tira agosto Porta é linha Vasco tá só de AK Na baixada do São José O chave que vai te matar Tá chegando o AP Essa tropa do Paquetá O Framengo na aldeia De G3 vai instalar É o Santa Clara Que sempre tá avançando Tropa do Rico Tropa do Rico O Nolita tá peidando E o PP chegou pra perto Completando Tropa dos Cria A Fortaleza do Mano Tem Bezama, Costinha, MG Girando Vila do Chaves O Vigário tá andando O novo Jock na conexão do Mano O Tubarão numa dureira Baqueando É Todos juntos Samo mais forte Na TG firma é forte Tropa do MK É E lá na maré tá o César Cortando várias peças Só G3 e AK Bota o fuzil pra cantar Faz o três porra que é a gente Ninguém bate de frente É melhor nem tentar Sigo na minha atividade Por isso tá com bala No CV, ADA, bandido Vivemos correndo perigo Pra defender o menino Ai daquele que tentar Na Tira, Agosto, Portelinha Vai escutar só de AK Na Baixada do San José O Chaves que vai te matar Tá chegando o AP Essa tropa do Paquetá O Framengo na aldeia De G3 vai instalar Música Música Música